O que... O que... O que... Masha'Allah Amin 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 Amém! Amém! O que? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaikum Wa alaikum wa s-salam wa rahmatullahi wa barakatuh We are walking in hell Amém. 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 o 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